Galera, vocês já estão aproveitando bastante o pechincha lá da AliExpress Vários produtos que você pode comprar a partir de R$1 Drone por R$1, smartphone por R$1, óbvio, tem que compartilhar com os amigos, as pessoas pechinchar E vai baixando o preço E eu tô querendo comprar um carro, que eu tô vendo aqui na minha frente, um igualzinho Por R$1 ou perto disso Então me ajuda que eu quero dar esse presentão pra Sami Que é dia das mães, tá bom? Então ajuda eu, arrasta pra cima esse story, vai lá e dá pra voltar todo dia Ai, porque você é tão debochada, eu não tenho nem vontade de te conversar com você Bom dia Bom dia Que pesado Dia das mães Feliz dia das mães Obrigada Meu amor Jake, na verdade a gente não acabou de acordar, né? Porque eu acordei, o senhorzinho não tava aqui, tava preparando minha surpresa E aí eu já acordei, troquei a fralda do Jake, agora ele tá com a babá Ai, eu gravei um vídeo dele falando mamãe É? Tem que falar direitinho agora, papai, mamãe Inclusive a gente mandou um áudio dele chamando você Eu falei, chama o papai, ele fez assim com a mamãe É? Era áudio, né? Ai, e aí gente, feliz dia das mães Tá todas as mães desse Brasil Você ainda tá bonitinho, que você acorda do mesmo jeito, né? Mas olha a minha surpresa Você tá linda, você é linda demais Coloquei meu lookinho de café da manhã Ai, meu filho já tá fazendo uma bagunça Oi Oi, meu amor Oi Eu tô indo Papai tá fazendo suspense, falou pra gente esperar aqui Vamos abrir isso aqui que o papai comprou pro Jake Uma colherzinha de avião, mamão Não pode ver, não pode ver os stories Desliga Eu não tô vendo, eu tô gravando Tira Eu não vou ver os stories Me dá logo o presente Não tem presente Não tem? Então me dá um café da manhã, que eu tô com fome Né, amor? Gente, tá com fome Vamos abrir Eu tô abrindo a colherzinha de avião do Jake Eita Aham Por que? Você vai gravar aí? Eu vou gravar Ó Ó Então eu vou tirar então, tá? Ih, gente Vocês vão ver só no vídeo do vídeo Peraí, peraí Pode abrir Olha É um cestão de café da manhã Ó Ele explode Ele explode, solta confetes Aí eles formam um cubo do nada Com o Eduardo E esse aqui sobe e sobe Joga confetes e mais confetes Vai, eu vou pra sexta Tó Eu amei essas por mim Gostou? Oi Você falou que ia me dar no final do dia Mas decidiu me dar agora pra eu ir usando Mas é um café da manhã Como você ia dar no final do dia? É pra você comer Eu ia te dar no final do dia Mas como você falou, eu tô com fome Gostou da meia? Gostei Ó, tudo Verdura trans Que você sabe Ó, tem reparação do sono Ah Cansaço físico e mental Viu? Ajudar Tensão e estresse Isso Sou muito estressada Não é não E redução de peso É Olha Gostou? Pensei no seu momento O que foi? Sabe que eu reparei Tá tudo com preço Ah, mas É só o café da manhã E o pior Esse daqui ainda arriscaram assim Ó, não vai falar tipo Não, não vai Não, mas é É só o café da manhã Pode, pode pegar Olha as escurinhas Tem uma cartinha Vamos ver que tem uma cartinha Como não tinha Como não tinha Não tem que abrir, né É que eu achei que era por parte Ó, aqui assim Tcharam Amor, eu amei Gostou? Foi a primeira cartinha Mão que você fez pra mim Não é a primeira Tá Carta completa assim Comprida É, é verdade Porque da metade pra frente A letra muda Não, até errou aqui Ó, errou Eu amei Da metade pra frente Eu amei Foi a carta mais Posso? Pode Olha Special for you Happiness comes from your heart Olha o que Essa caixa que você ganhou Três dias atrás Da mulher que mandou Vai, pode abrir Minha memória é ruim, né Porque eu ganhei esse caixa E eu não lembrava Eu tava assim Nossa, que lindinho Será que é do que? É, daquele negócio que você ganhou Vou abrir, tá? Vou abrir aqui Eu escolhi porque ele é o único E porque tem uma tecnologia especial Da marca Tem uma cartinha aqui Porque tem um efeito Ou é a nota? Não, não é a nota É a garantia Abre Pode abrir Que lindo Gostou? Gostei Tá na sua paleta de cores? Tá E é prata Tá na minha paleta mais prata do que dourada Olha Você viu? É como se estivesse, tipo, toda hora batendo, assim O coração Batida do coração? É Toda hora ele vai ficar brilhando e refletindo, assim Nossa, eu amei Gostou? Uhum E o outro, e o outro? E agora o outro Aqui o meu pulso é muito, muito pequeno Normalmente nada serve Mas, ó Vou ter que ajustar Só fechar Não, mas, ó, fecha Vou fechar Pra completar o café da manhã Tô tomando meu suco favorito da vida Não tô nem aí Pra marca É meu suco favorito, é Eu descobri Que é uma marca brasileira Que fica lá Se não me engano Não é em Santa Catarina Acho que é no Rio Grande do Sul Eu amo demais É meu suco favorito Tanto que se eu tivesse Se o Jake tivesse sido uma menina Ia chamar Aurora, né? É verdade Só que agora Agora a gente já mudou O nome Ai, você viu Que o bebê da Azul é um menino? Uhum Ai, mais um amiguinho Perdei Sujei meu vestido De pimenta E aí tô comendo Uma das minhas coisas favoritas Coreanas Que é um franguinho apimentado Que é muito difícil de encontrar Porque Chega lá na mercearia coreana E já acaba Todo mundo compra, né? Ah, que vai ser pouco também É, só que assim Não tem mais nenhum lugar Nenhum restaurante coreano Consegue reproduzir Até tem É diferente Já experimentei Não é igual esse Limpar meu vestidinho E já era É muito bom E a apimentada Aí fica tipo Ardei na boca É muito gostosa Hummm A tarde A gente vai almoçar fora Vai ter continuidade Do dia das mãezinho Gente Que ele tá falando aqui E aí eu vou usar isso Com uma roupa bem Vincenzo Eu vou me vestidinho Vou me vestir igual Yonseri 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 Mas não é Se É Se Yonseri Agora sou Aí quando eu quero te chamar Eu falo Yá Yase Yase Yá Nossa Não Não pode Não Não pode É Que mais que eu sei Eu sei falar Kamisamida 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 Kumau 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 é obrigado É Então é só Kamisamida É obrigado Pra quem você não é íntimo Tipo assim Respeitoso E quando é íntimo Assim você fala Kumau Gente eu viciei Nessa função pechincha Do AliExpress Vocês estão aproveitando bastante Tem muitos produtos Que você pode comprar A partir de um real Tipo smartphone por um real Drone por um real Pincel de maquiagem por um real Tem várias coisas Arrasta pra cima Vai lá aproveita Bastante Preparei de madrugada Quando ela dormiu Uma cestinha Eu mesmo escolhi Todos Todos os detalhes E o presente Disfarçado lá atrás Ela vai receber agora Pode abrir Olha Vamos fazer assim Foi eu que fiz Você que fez 100% Eu que escolhi Cada detalhe Cada coisa Olha É um cestão De café da manhã Olha que bom Estou morrendo de fome Olha Mas tá Primeiro tem isso aqui Postagem Tô mentira Peraí 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 Vai Pode abrir Pode abrir Abre Confetes Confetes Peraí 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 Pode jogar Pode jogar Pode jogar Peraí Peraí Ó Ele explode Solta confetes E vem Aí eles Formam um cubo Do nada Codoado E esse aqui Sabe Joga confetes E mais confetes Vai Tem quatro Tem quatro Uma meia quentinha Uma meia quentinha Oi Você falou Que ia me dar No final do dia Mas decidi me dar Agora pra eu ir usando Mas é um café da manhã Como você ia dar No final do dia É pra você comer Eu ia te dar No final do dia Mas como você falou Eu tô com fome Gostou da meia? Gostei Ó Tudo gordura trans Que você sabe Que eu tenho dieta Sem gordura Sem gordura Sem glúten Sem nada Olha esses Redução de açúcares Tem um monte de coisa Peguei umas coisinhas Pra te ajudar no sono Elixir O cuidado É que eu trago a beleza Ó Tem reparação do sono Ah Cansaço físico e mental Viu? Ajudar Tensão e estresse Isso Eu sou muito estressada Não é não Redução de peso É Olha Gostou? Pensei no seu momento Tudo Muito saudável Tudo fit Nossa Já posso comer? Vou tirar meu aparelho Pode comer O que foi? Sabe o que eu reparei Tá tudo com preço Ah, mas É só o café da manhã Que pior Esse daqui Ainda arriscaram assim Ó Não vai falar Tipo, não Não vai Não, mas é O problema é É só o café da manhã Esse aqui eu não sei Mas eu amo essa marca aqui Uma vez que eles me mandaram É muito bom Eu peguei Paçoca Pra você Nossa Paçoca é muito bom Esse cookies and cream Nossa Gente Ela falou Nossa É muito bom É que eu beijei a parede Ai Esse aqui é o presente principal É Tá E aí você comprou na mesma loja das comidas É, mas era Era o produto mais caro de lá Não tem problema se é caro não É? Tá bom Posso abrir? Tá Pode, pode pegar Olha as esponinhas Tem uma cartinha Vamos ver que tem uma cartinha Como não tinha Como não tinha Não tem que abrir, né É que eu achei que era por partes Ó, aqui assim Tchanam Feito à mão É sério Eu gosto dessas coisas Feito à mão É Então como não Tá bom Depois você repara qualquer coisa Que não tinha papel, né É Aí você improvisou com o papel que tinha Amor, eu amei Foi a primeira cartinha à mão que você fez pra mim Não é a primeira Tá Carta completa assim, comprida É, é verdade Porque da metade pra frente a letra muda Não, até errou aqui, ó Errou, riscou Eu amei Da metade pra frente Eu amei Foi a carta mais bonita que eu já ganhei na vida Mesmo? Agora eu vou abrir o presente, tá? Tá bom Posso? Gente, vocês repararam que o papel que eu escrevi a carta Na verdade é um pedaço da sacola Eu reparei Do outro lado Exatamente aquele pedaço Posso? Pode Olha Special for you Happiness comes from your heart Olha o que é Essa cachorra que você ganhou três dias atrás Da mulher que mandou Os remédios Não, por isso Não tem que eu Tava identificando essa cachorra Vai, pode abrir Vê como a minha memória é ruim, né? Porque eu não lembrava Eu tava assim Nossa, que lindinho Será que é do quê? É, daquele negócio que você ganhou Vou abrir, tá? Vou abrir aqui pra dar pra filmar Ai, o que será que é? Agora eu tô danudo Você tem 45 segundos pra abrir Tá Pra completar as quatro stories Olha Essa aqui é desvarosa Aqui Eu que escolhi Que lindo Vamos ver Eu escolhi porque ele é o único E porque tem uma tecnologia especial Da marca Porque tem um efeito Ou é a nota? Não, não é a nota É a garantia Olha Eita O que será que é? Posso abrir? Pera, pera, pera É um hambúrguer É um hambúrguer Abre Pode abrir Oh, que lindo Gostou? Gostei Tá na sua paleta de cores? Tá E é prata Tá na minha paleta mais prata do que dourada Gostou mesmo? Eu amei Olha isso Ai, peraí Eu quero mostrar direitinho Olha Tá vendo esse movimento que ele faz? Aham, isso que eu reparei Ele fica assim o tempo inteiro Porque tá penduradinho na corrente, né? É Olha Você viu? É como se estivesse, tipo, toda hora batendo, assim O coração O batido do coração? É Toda hora ele vai ficar brilhando e refletindo, assim Nossa, eu amei Gostou? Uhum E o outro? E agora o outro Nossa, ficou bem em você, viu? É conjunto É Na verdade, eu não lembro de você usando coisa no pulso Mas eu falei, ah, qualquer coisa ela troca Não, mas nossa, eu vou usar Essa é a mesma coisa Porque o meu pulso é muito, muito pequeno Normalmente nada certo Mas, ó Vou ter que ajustar Só fechar Não, mas ela fecha Vou fechar Ficou lindo, meu amor Olha a minha roupa nova Nossa, mas destacou muito bem Eu gostei Eu gostei também Você gostou? É que o meu pulso é muito fino Mas, ó Ó, meu, dá pra ver muito bem que fica mexendo e brilhando, viu? É a mesma coisa O outro Isso fica mexendo e brilhando também Gostou? Gostei Eu amei Eu que fiz Eu que fiz tudo, tudo, tudo Inclusive, posso comer agora? Pode Eu sei outro também Ai, Shibar Você não tá gravando? Tô Não grava Foi você que me ensinou Você fica falando pra tudo Você que fica... A Shibar A Shibar A Shibar Todo lugar você fala Tô falando palavrão pela casa Eu falo só A Shibar A Shibar Eu pensei que vocês vão pedir pra eu mostrar Vou mostrar meu vestidinho, olha Eu comprei esses dias num outlet que eu fui E aí essa sainha sai e vira tipo um baby doll, sabe? Mas aí dá pra colocar a sainha Eu achei tão lindo Terminei Eu tô com mania de ao invés de falar Ave Maria Eu falo Ave Marília Aí já que eu já falei Ave Marília Eu já falo Ave Marília Mendonça Não faz sentido Não faz sentido Tchau.